Oi gente, mais vídeo aqui pra vocês, eu sou a Giovana Martins, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo canal. Eu estou aqui com a Izinha agora e a gente vem resolver um problema. Um não, um monte de problema. Um monte de problema. Gente, tá essa confusão aí de fica ou não fica como macho da outra e se aquilo, vamos descobrir tudo nesse vídeo. Ó, agora a gente vai tirar limpo de verdade se a Izinha tá sendo talarico ou não, entendeu? Tá, na minha opinião tá. Franciele, a gente já pegou aí umas conversas da Izinha com o Murilo e tal, e a gente quer saber o que você acha disso. O que você tá gostando do Murilo? Eu tô com o fio também de vídeo, é coberta aí com o pão de fome. É uma. Senta aí, Izinha. Valeu, Izinha, né? Vem, Fran. Ah não, vocês tudo bem, vocês são primos, tudo bem ficar assim, agora... Vem, Fran, vem, Fran. Ihhh! Não, peraí, peraí, eu tenho coragem. Agora quem tá sentando a Ari quer ela? E você também, mas vai mudar. Gente, para de brigar. Ele tá tendo ciúmes da menina que tá namorando com o outro. É, tipo, não faz sentido nenhum. Mas pra eu me defender! Pra eu me defender. Oxi. Tô te defendendo, tô te defendendo. Presta atenção, e aí, Franciele, a gente fez uma pergunta, cara. Ihhh! 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 Eu tô me pegando a celular. Presta atenção, Franciele. Você sabe que a Izinha tá sendo talarica com você, né? Ihhh! Eu também tô sendo talarica com ela. Ihhh! 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 Olha aí embaixo, eu não sei por que você está gritando. É verdade. Presta atenção, eu tô confusa. A Izinha tem o... A cabecinha? Cabecinha? Pescocinho! Cabecinha! A Izinha tem o pescocinho, você tem... A Cat? Não, não! Não é nada! Calmou, coração. Não sei nem quem é Nathalie, meu. A Izinha. O Murilo tá pegando ela. Quem? O Murilo tá pegando ela. Leandro, vai na copa na geladeira. Gente, o Murilo tá pegando... A Cat, sim. Presta atenção, eu vou organizar esse casal agora. Você com o pescocinho, cabecinha, você com a Cat, cala a boca. Você com a Cat, você com o Murilo e você com a Eló. Acabou. Acabou. Pronto. Pronto. Não, eu e a Fran, Leandro... Não, sai fora, eu e você e o filho, suas forças foram viajar lá na Bahia, eu e Leandro. Oxi, eu tô indo pra Bahia. Eu e a Cat. E eu? O que que eu tenho? Ela tem o pescocinho. Não, eu com o Murilo? É. Tem. Mas tá certo. Com o Murilo? Eu e a Cat, a Iz e o Murilo, vocês dois. Peraí, gente, hoje a gente vai ver o Murilo. Então o que que a gente faz, Gui? A gente pode perguntar pro Murilo quem que ele prefere. Se prefere a Iz ou a Fran? Eu. Se o Murilo for... Mas o Murilo não é que eu era o menino bonzinho que o Thiago... Que vocês pensam, porque... Porque... Ah, então, peraí, você tá falando mal do moleque e quer ficar com o moleque. Eu falei, porque ele tá de conversinha com a Fran e tá lá, ó, com a Cat, de conversa. Peraí, ele tá dando moral pras três? Pras três. E a gente deve arrumar uma aliança pra cada um e cada um leva mais sério esse negócio, porque tá um trabalho da moral do outro. Não, é isso mesmo. Dá-me a aranha. Dá-me a aranha. Pra atenção, gente, vamos organizar isso certinho. Peraí. Pronto, vou falar. Você, Franciele, você quer ficar com quem? Eu sei. O Murilo e o Leandro, né, Leandro? Oxe, agora que o Leandro... O Guilherme me ajuda. Agora ela quer o Murilo e o Leandro. Meu Deus. Eu vou falar com o Murilo. Eu vou falar com o Murilo. E a Sani, ela falou que preferiu o Tiago e o Leandro. Ela tá falando o Murilo, mas ela tá meio... Eu prefiro as coisas. É, ela tá meio... Então, eu acho que é assim, você... Ela, ela, peraí. Calma, para de gritar. Ela que é talarica. Eu sei que ela é talarica, isso a gente resolve depois. Peraí, então, agora você, você gosta do Murilo. Então. Se o Tiago quiser uma recaída, você não aceita. Não. Mas não sei se tava abraçado. É ele que dá em cima de mim. Eu não tenho nada a ver, eu vou em todos os brinquedos. Viu? Por que que a Fran tá falando com o nariz? Eu não sei o que a Fran tá falando com o nariz. Vai, Brilha. Não, é sério. Eu... Não, é sério. Eu fui no brinquedo, na bar, que ele falou, vem Fran comigo aqui na ponta. Gente, eu acho que assim, o Tiago já tratou tanto a Fran mal, meu irmão, que agora ela tá com o Murilo. Ele tá certíssima, então, supera ela. Ele teve um momento que tratou ela bem. Ah, quase. Só que ela não valorizou. Quem não valorizou foi ele. Ele traiu ela primeiro, com a Cat. Não, não vai, tudo bom. Quando eu levei ela pra comer no shopping. Ah, sério, sério. No outro dia você tava com o Kim, com a Cat. É só abrir o canal, filho. Sim, mentira. Quando a Fran entrou primeiro, que ela ficou com o Leandro. Nossa, ela nunca ficou com o Leandro. Ficou sim. Ela nunca ficou com o Leandro. Vai nas suas histórias. Não mandei spoiler. Ela nunca ficou com o Leandro, nunca. Ficou sim, gente. Vem nas historinhas. Vocês já ficaram? Já. Já. Vem. Duas vezes. Tá. Então eu levei ela. Ainda pro restaurante do shopping ainda. E o Tiago ficou de vela. De vela. De vela, sua cara. Não, mas ainda o Murilo não existia, né? Existia sim. Não, ele tava na barriga da mãe dele ainda. Nossa. Pra vocês... Pera aí que eu tenho o WhatsApp dele. Para de estragar o vídeo. Pra você, o Kim, na sua opinião, com quem você shippa a Francieli? Comigo. Com nenhum dos dois. Nossa, Guilherme. Nossa, Guilherme, você estragou o piso. Eu queria que a Fran ficasse com o Tiago. Mas já que ela tá com o Murilo e sei que não vai ter volta pro Tiago. Entendeu? Ah, eu acho que... Mano, eu acho que... Não, Dona Lomão, pensa direito. O Tiago já meteu um monte de chifre. E sempre quando eu não vinha pra São Paulo, ele levava aqui. E você nunca deu chifre nele, né? Lá no oficina, meu irmão, deu chifre com nada. Você pegou o Leandro, depois você veio e pegou o Murilo. Você fez igual a ele. Por isso que eu falo. Não, pera aí. Totoca. Não. Toto nem aí, então. Totoca. Pera aí, eu fui tirar foto com o Marfol lá no shopping de ontem. Ela falou, fica com o Murilo que você ganha mais. Tiago só te talarica. Mano. Pera aí, gente, gente. Pera aí, o foco desse... Pera aí, pera aí. A gente tem tantos problemas nesse vídeo que... Pera aí, o foco desse vídeo é que a Isa tá... Você não tá larica. Vamos resolver uma coisa de cada vez? Eu. Sim, porque ontem eu peguei o seu celular. Eu vi. Eu vi você conversando com o Murilo. Pera aí, mas só falar quem tá tendo a recaída. É a fala por mim. Ontem tava toda hora me passando. Mas você tá confundindo a amizade com o amor, filho. E ela é minha amiga? Não, não. Não é minha amiga, não. Mano, quem tiver com o músculo, eu vou matar. Eu sou isso aí, inimiga. Você é o quê, Lucena? Sou. Você é o quê? Sou inimiga dele. Inimiga de quem? De Tiago. Ah, ontem tava abraçado com o menino. É só vocês verem lá no meu canal que vocês verem. Eu vou deixar aqui no link da decisão pra vocês verem. E outra, tá? Ô, Izinha, você tem que parar. Alguém abre aí pro Fê. Vocês falaram que o Murilo você teria. Posso falar uma coisa pra vocês? Vocês acham... Agora que ela saiu. Vocês acham que o Murilo você tá sendo outra larica? Com certeza. E eu acho que eles dois já estão de rolo. Será que o Murilo não teria coragem? Não, gente, somos só amigos. Lembra que... Não, eu tô falando da Izinha, Bocó. Ai, ela tá me... É que ela é... Ele é menos de uma guinata. Ele pega todos. E aí, ô Fran? Ele meu cara tá chegando. E agora você? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A gente veio resolver o seu B.O. Acho que tá lá de casa. Ah, o meu B.O. Ai, isso aí. Olha aqui, pressão. Você teria coragem de ficar com o Murilo? Sim. Você acha ele bonito? Ele acha você bonita? Ah, eu não sei. Eu não sou outra pessoa. Ah, então a gente hoje vai perguntar pra ele na gravação. Então a gente vai perguntar ele. É isso. Tudo certo, então. Hoje a gente vai tirar essa prova ali. Ai, pai. É o meu nozinho magnado. Ele tá louco pra você ficar com o Murilo? Porque aí ele fica com a Fran. Ele quer ficar com a Fran. E o Leandro? Eu, como sempre. Eu? Eu prefiro ver o Leandro. O Leandro quer irmão dele pra esse Leandro. Ninguém te perguntou, não. A cara do Leandro. Como que você prefere ele se ele tá namorando? Então você quer a cara do Leandro. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O... Vamos falar o Murilo. O Murilo. O Murilo. Não, vocês falam. Olha lá, já fica toda feia de agora falando o nome do cara. Pressão. O projeto de Mandurá, que ele tá namorando. Só que qualquer dia ele... Ah, ele aparece com a namoradinha dele aqui. Como que chama? Eloá. Eloá. Qualquer dia ela aparece com ela aqui. Não tem problema nenhum. Pelo menos ele não tá talaricando ninguém. Tá sim, a Fran. Não, ele nunca esteve com a Fran. Mano, por favor, eu tô de saia, mano. Eu tô de saia. Eu tô de saia. Eloá. E eu tenho de saia de quem? Pode ver a foto dela, deixa eu ver. Ela é bonitinha. Ela é bonitinha. Eu vou chamar ela no início, eu vou falar o que você tá fazendo. Tá bom, eu vou finalizar o vídeo por aqui, mas tirando a dúvida. Você é ou não talarica, Isabelle? É... Não. O que vocês acham? É. É. É, Lá. Mas mil vezes, mil vezes, agora eu vou falar a verdade. Eu prefiro o morango. Aham. Aham. Você tá lá, tá? É, por favor. Deixa o Rambi, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho hoje, que é o seu primeiro vídeo. Se você tá com raiva de mim, compra o Rambi, que vai passar por Rambi. Oh, 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 oh. Se você tá com ciúmes, pega na mão e assume-se a nossa... É só você comprar um gato. Não. O gato tem sete vidas, obrigado. É você. Gente, por que todo corno se acha? Você também se acha, babona? Minha mãe não se acha. Eu tô tentando apaziguar a situação. Minha mãe não se acha. Você acha que eu sou corno? Até porque ela não namora, né? Por que tempo que eu as peixou o gato? Não, não, não. É a minha mãe, minha mãe. Ai, minha mãe, por que? Ai, e fica nessa que ela é a nossa mãe, tá? Primeiro, pra começo de conversa. Pra começo de verdade. Oh, pra começo de conversa, você é adotada, tá bom? Primeiramente, a gente vai melhorar o seu português e estudar. Mano, eu já tinha que falar um monte de vez, se você tá com ciúmes, pega na mão e assume-se, eu não assumi até agora. Eu já falei pra você comprar o Rambi, certo? Gente, chega, eu já finalizei o vídeo três vezes pra vocês pararem de brigar. Chega, não me diz assim. Seu vídeo, se inscreve no canal e deixa o like, né? Não. Não deixa o like se você não gostar. Não, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Sério, você sabia que você é adotada, tá? Toma! Vai ficar com outro vídeo, um beijo. Oxe, oxe, pera, pera, pera. Mano. Que isso? Eita, como deixou a Fran. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.